O que é que vai dar uma boa agora? Dois, mesmo de mal. O final iniciado, velho. Olha o compadre, fala eu lembrar isso aí. Ei! Aí você quer arrumar esse tipo de aposta comigo, hein? Ah, sim. Ele vai na motinha. Na motinha. Quantos metros? Aí ele disse que cai e quebra lá no braço. Ele disse que braço. Não, o braço já foi. Olha, você está indo na vantagem. Está indo com as duas mãos, boy. Oxente. Pontozinho de moto, pontozinho de moto. E aí, galera. Está tudo em paz aqui. O Galo está fazendo os procedimentos. Desproceder, menino. Mas ele já está tudo certo, velho. Fica bem. Pega o sur. E aí, vai fazer o quê? Pega o sur aí para nadar, né? Olha, eu estou dizendo que é dor, menino. É dor que ele está sentindo, não é pouco, né? Olha, eu estou dizendo que é dor, menino. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.